O elenco do time titular estava no campo, mas só para assistir o jogo treino dos reservas contra a GAP no CT do Náutico. Descanso também para Milton Cruz, que deve manter a mesma formação na partida do próximo domingo, quando o Náutico enfrenta mais uma vez o esporte. Vai ser o segundo clássico em menos de uma semana. No jogo de quarta-feira, deu 1x1. Quando se trata da atuação do novo técnico, o discurso dos jogadores que conversaram com jornalistas está afinado. Ninguém quis desmerecer o trabalho do técnico anterior, dado Cavalcante, mas eles dizem que Milton Cruz vem acertando nas mudanças. A gente saiu de um 4x1, 4x1, com quatro defensores, um volante na frente da zaga, quatro meias, teoricamente, dois abertos e dois por dentro, e só um centroavante, para um 4x4,2 em forma de losango no meio campo. Com o filho Gabriel, que ficou grudado o tempo todo no pai, Dudu também falou que o momento é de evolução. Nós sabemos que ainda não está no nosso melhor. Ontem, dentro do vestiário, foi falado, nesses dois últimos jogos nós vemos essa evolução, mas cada um com a sua consciência ainda que tem que melhorar, tem que buscar a evolução. Com vontade de vencer, os jogadores vêm conquistando a torcida, que até compareceu no jogo treino. Para essa galera, o capitão manda o recado. Clássico, né? Clássico, a gente sabe que mexe com a cidade, mexe com o torcedor. A gente sabe que o nosso torcedor está ferido, está sentido, e a gente precisa dar uma resposta para eles.